Bom dia, bem-vindo ao seu décimo quarto vídeo de cálculo. E o assunto de hoje será derivada de funções exponenciais e logarítmicas e haverá uma mistura com o uso da regra da cadeia também. Então, vamos começar com funções exponenciais. Lembre-se que uma função exponencial é uma função desse tipo, a elevado a x em geral, mas é claro que você pode ter casos mais gerais, como... 5 elevado a 2x quadrado mais 7x. Então, eu vou pegar u de x, uma função derivável, e f de x vai ser a elevado a 1, a potência 1 de a. Mas lembre-se que u é uma função. E, portanto, a derivada, nesse caso, é dada por essa fórmula, é o próprio a de u vezes u' e eu vou multiplicar pelo logaritmo de a. Desculpa, aqui está errado. Não, é logaritmo de u, é logaritmo de a. Então, no caso particular em que a função é a base e o número neperiano é e, nesse caso, você lembra que o logaritmo de o número e é 1. Logaritmo natural. Portanto, a regra da derivada fica simplesmente u' vezes exponencial de u. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, eu vou começar com o primeiro. f de x é 5 elevado a 2x quadrado mais 7x. Então, eu vou aplicar a fórmula. Lembre-se que, nesse caso, u de x é o expoente, 2x quadrado mais 7x. Então, a derivada de f é, lembre-se da fórmula, u' é a derivada de u. Então, a derivada de 2x quadrado mais 7x seria 4x mais 7 vezes a própria exponencial. Estou utilizando a fórmula aqui em cima. A própria exponencial é 5 elevado a 2x quadrado mais 7x vezes o logaritmo da base, que no caso é 5, que no caso é 5, que no caso é o logaritmo natural de 5. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo. O caso é a exponencial da função raiz de x. Então, nesse caso, a função u não se torna a raiz quadrada de x. Vou lembrar aqui que, nesse caso, a derivada de u, a derivada da raiz de x, lembre-se que a raiz de x é x elevado a 1 meio, então a derivada disso é 1 sobre 2 raiz de x, né? Quem não lembrar tem que olhar os vídeos anteriores. Então, no caso, a derivada da função g seria, pela fórmula, é a derivada de u, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Estou usando essa fórmula aqui. Derivada de u vezes a troca exponencial. Então, vezes a exponencial da raiz de x. Ou seja, no numerador é a raiz de x, no numerador é 2 raiz de x. Tem um terceiro exemplo, que é a raiz de e elevado a 6x mais 5. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Vou utilizar a regra da cadeia aqui. Vou considerar, então, a função h de x, né? É a raiz quadrada de e elevado a 6x mais 5. Então, nesse caso, isso aqui é a mesma coisa, que é e elevado a 6x mais 5 ao meio, tá certo? Então, é um expoente de uma função, né? Então, a derivada de h é 1 meio vezes e elevado a 6x mais 5. E elevado a menos 1 meio, que eu tenho que diminuir 1, né? O expoente. Vezes a derivada da função interior, né? Então, seria a derivada de e elevado a 6x mais 5. Então, isso aí é... Bom, o numerador vai ficar... Esse é menos 1 meio, eu vou passar para o denominador. Então, no denominador, eu vou ter 2 vezes a raiz de e elevado a 6x mais 5. Tá certo? E aqui eu vou derivar e elevado a 6x, né? Como a gente deriva exponencial, tem que derivar o expoente, né? Então, seria 6, a derivada de 6x, vezes e elevado a 6x. E teria que multiplicar pelo logaritmo de e, né? Mas o logaritmo de e é 1, então não multiplica por nada. Mais a derivada de 5, que é uma constante, então a derivada é 0. Então, essa seria a resposta. Tá certo? E agora vamos passar para as derivadas das funções logarítmicas, tá? Então, lembra que uma função logarítmica é uma função do tipo log numa certa base de 1, né? Onde a base é um número positivo não nulo, né? E a derivada, então, esse aqui, esse u vai ser uma função, o de x, né? E a derivada da função logarítmica é é um quociente. No numerador vai a derivada de u, no denominador vai u, e vou multiplicar ainda no denominador pelo logaritmo da base, tá? Então, em particular, quando a base é o número neberiano, quando a é e, né? O número de Euler, nesse caso, esse é o logaritmo da 1, e a derivada simplesmente fica o linha sobre u, né? Então, a derivada do logaritmo de u é a derivada de u sobre o próprio u, tá? Então, vou fazer aqui dois exemplos. Tenho aqui o logaritmo da base é 2, né? Então, nesse caso, o derivado de f seria, no numerador vai sempre a derivada, né? da função de dentro. Então, 6x na 5 seria 35x na 4, menos 8x, 3 não tem que derivar porque é constante, sobre a própria função, vezes o logaritmo da base, que no caso é 2, né? Logaritmo natural de 2. Então, essa seria a resposta, tá? Fica indicado porque o logaritmo de 2 é um número, né? Que não é fácil de calcular. Tem outro exemplo aqui onde tem o logaritmo natural, tá bom? Então, aqui tem a potência 3, né? Então, nesse caso, você poderia fazer a regra da potência, mas, quando tem logaritmo de uma potência, você lembra que uma das propriedades do logaritmo é que esse expoente desse fica na frente. Então, isso aqui, 3 vezes logaritmo, 5x quadrado menos 4x. E aqui a derivada fica muito mais simples, né? Porque simplesmente é derivada de um logaritmo. Então, a derivada de um logaritmo é... Bom, 3 é constante, sai, né? E vai ter um numerador e um denominador. No numerador tem a derivada da função, então seria dx menos 4. E no denominador tem a própria função. E essa seria, então, a resposta. muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí